Fala aí, o que vamos precisar? Para essa história, o que vamos usar? Vem, Pinéia, só vem aqui! É o seguinte, Pinéia, para essa história nós vamos precisar uma cesta de frutas bolidas do quintal. Vamos precisar de um pão maravilhoso, tiradinho do forno agora, cheiroso, e tem que ter alguma coisa para beber. Vamos precisar de um piquenique de leite. Eba, vamos dar um piquenique. Sem formigas, por favor. Quando morreu o pai da Margarida, a mãe não sabia administrar e começou a perder toda a fortuna que eles tinham. Aí, a mãe da Margarida entregou a fortuna na mão do tio da Margarida. Mas esse tio era muito malvado, muito mal, e sabe o que ele fez? Deixou a família da Margarida na miséria. Eles não tinham nem o que comer. Caramba, o que mais pode acontecer? O que aconteceu? De repente batia uma velhinha lá na porta da casa da Margarida. Margarida, minha filha, tantas vezes me ajudou. Agora sou eu que quero ajudar. Eu trago umas frutinhas para a sua família. Ou um senhor. Tirei leite da minha vaquinha. Lembra quando você cuidou da minha esposa que estava doente? Quero dar um leitinho para a sua família. Ou uma outra fez uma fornada de pão, fez um a mais, para trazer para a família da Margarida. Ainda bem que ela tinha amigos, né? Ué, mas a Margarida não morava num convento? Hum, é que a Margarida ficou doente e precisou voltar para casa. Jesus apareceu para ela, finalmente? Ah, ainda não. Eu vou contar como Jesus apareceu para ela. Mas só depois que nós pedimos juntos o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo! Abra minha inteligência, Espírito Santo, amigão. Acalme meus pensamentos, ilumine minha razão. Aumente com esta história o amor em meu coração. Por Jesus, pela mãe igreja e é claro, por meus irmãos.